Chove lá fora E eu aqui trancado com os meus pensamentos Olho a chuva na vidraça da janela Os pingos desenhando o rosto dela E chove, eu choro Sozinho aqui fechado, nesse apartamento Choro Represar esta saudade não tem jeito Choro Tempestade de amor dentro do peito Choro, choro com a chuva lá fora Quem será que está contigo agora Quem será que ganha o seu amor Choro, choro com a chuva lá fora E esse meu coração te adora Cada pingo de chuva sou eu chorando de dor Chove lá fora E eu aqui trancado com os meus pensamentos Olho a chuva na vidraça da janela Os pingos desenhando o rosto dela E chove, eu choro Sozinho aqui fechado, nesse apartamento Choro Represar esta saudade não tem jeito Choro Tempestade de amor dentro do peito Choro Choro, choro com a chuva lá fora Quem será que está contigo agora Quem será que ganha o seu amor Choro, choro com a chuva lá fora E esse meu coração te adora Cada pingo de chuva sou eu chorando de dor Choro, choro com a chuva lá fora Quem será que está contigo agora Quem será que ganha o seu amor Choro, choro com a chuva lá fora E esse meu coração te adora Cada pingo de chuva sou eu chorando de dor Oh-oh-oh-oh De dor Amor Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se envolve e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se envolve e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Amar você Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Eu e você É um caso antigo, amor proibido É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Amar você Quando eu escuto um trovão daquele lado Já fico desesperado porque sei que a chuva vem Tá escurecendo, o céu já ficou do lado Estou triste e magoado porque não vou ver meu bem Eu trabalhei esta semana inteira Dava saco de poeira colhendo milho e feijão São Pedro, eu peço não faça isso comigo Vou carente e aperigo, tô doente de paixão Cai chuva, cai, vai caindo de mansinho Pra não estragar o caminho que vai lá pra casa dela Faz oito dias que não vejo meu amor Tô ansioso, tô que tô pra cair nos braços dela Cai chuva, cai, vai caindo de mansinho Pra não estragar o caminho que vai lá pra casa dela Faz oito dias que não vejo meu amor Tô ansioso, tô que tô pra fazer amor com ela Eu sei que ela está toda arrumadinha Bonita feito rainha me esperando na cancela Mas ela sabe se chover vai causar danos O rio vai ficar bufando, eu não passo na pinguela Não tem mais jeito, já está chovendo grosso Esse grande alvoroço, vou fechar a porta e janela Agora é só no outro fim de semana O jeito é cair na cama, dormir e sonhar com ela Cai chuva, cai, vai caindo de mansinho Pra não estragar o caminho que vai lá pra casa dela Faz oito dias que não vejo meu amor Tô ansioso, tô que tô pra cair nos braços dela Cai chuva, cai, vai caindo de mansinho Pra não estragar o caminho que vai lá pra casa dela Faz oito dias que não vejo meu amor Tô ansioso, tô que tô pra fazer amor com ela Cai chuva, cai, vai caindo de mansinho Pra não estragar o caminho que vai lá pra casa dela Faz oito dias que não vejo meu amor Tô ansioso, tô que tô pra cair nos braços dela Cai chuva, cai, vai caindo de mansinho Pra não estragar o caminho que vai lá pra casa dela Você não sabe como estou Sozinho aqui sem seu amor Esta saudade que não me deixa dormir Eu vejo o mundo desabando sobre mim Eu não consigo aceitar Outra pessoa em meu lugar Se a gente tinha tantos sonhos pra viver É tão difícil tudo aqui lembrar você Aonde foi que a gente errou Pra separar nossos caminhos desse jeito Me diz o que devo fazer Me diz o que devo fazer pra pôr de volta o meu amor No seu peito Meu coração quase parou Quando você de mim sumiu Eu me perdi Eu me perdi Eu te amei Me machuquei Você brincou Fez que não viu Mas eu te quero Eu te amo 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 Meu coração quase parou Quando você de mim sumiu Quando você de mim sumiu Eu me perdi Eu me perdi Eu te amo 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 Meu coração Eu te amo Eu te amo Eu me perdi Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas eu te quero, anjo meu, ainda te amo Eu tô que tô numa solidão danada Nunca passei na vida tanto supor Esta saudade corta mais do que espada Meu sofrimento é uma coisa de louco Meu coração já não suporta tanta dor Sem esse amor a vida perdeu a graça Tenho no peito um coração a soluçar E vivo de bar em bar mergulhado na cachaça Tenho no peito um coração a soluçar E vivo de bar em bar mergulhado na cachaça Aí eu choro, choro, choro Choro de paixão Aí eu sofro, sofro, sofro Sofro feito calma Aí eu brigo, eu brigo, eu brigo Com a minha solidão Ó meu amor, não faz assim comigo não Aí eu choro, choro, choro Choro de paixão Aí eu sofro, sofro, sofro Sofro feito cão Aí eu brigo, eu brigo, eu brigo Com a minha solidão Ó meu amor, não faz assim comigo não Eu tô que tô numa solidão danada Nunca passei na vida tanto sufoco Esta saudade corta mais do que espada Meu sofrimento é uma coisa de louco Meu coração já não suporta tanta dor Sem esse amor a vida perdeu a graça Tenho no peito um coração a soluçar E vivo de bar em bar mergulhado na cachaça Tenho no peito um coração a soluçar E vivo de bar em bar mergulhado na cachaça Aí eu choro, choro, choro Choro de paixão Aí eu sofro, sofro, sofro Sofro feito cão Aí eu brigo, eu brigo, eu brigo Com a minha solidão Ó meu amor, não faz assim comigo não Aí eu choro, choro, choro Choro de paixão Aí eu sofro, sofro, sofro Sofro feito cão Aí eu brigo, eu brigo, eu brigo Com a minha solidão Ó meu amor, não faz assim comigo não Aí eu choro, choro, choro Choro de paixão Aí eu sofro, sofro, sofro Sofro feito cão Aí eu brigo, eu brigo, eu brigo Com a minha solidão Ah meu amor, não faz assim comigo não A blusa de ser gostosa é serpente venenosa É um dos mundos e essa mulher Usa calcinha apertada, cheirosinha e perfumada Pra cair no arrasta pé Eu nasci pra ser solteiro, tô ligado, tô sabendo Eu já sei o que ela quer Eu não tenho compromisso, na verdade eu gosto disso Meu negócio é mulher Eu não tenho compromisso, na verdade eu gosto disso Meu negócio é mulher Sanfona e arrasta pé Chamei com beijo e mulher Sanfona e arrasta pé É isso que ela quer Sanfona e arrasta pé Chamei com beijo e mulher Sanfona e arrasta pé É isso que os negros querem Eu sou solteiro, sou solteiro, eu não tenho compromisso Essa cerveja é mulher, pode crer que eu gosto disso Eu sou solteiro, sou solteiro, eu não tenho compromisso Brutadinho, brutadinho Mulher aqui nem cada bicho Eu gosto é disso Amor, meu Brasil A busca de ser gostosa é seu pinte e venenosa É onde esconde essa mulher Usa calcinha apertada, cheirosinha e perfumada Pra cair no arrasta-pé Eu nasci pra ser solteiro, tô ligado Quem sabendo eu já sei o que ela quer Eu não tenho compromisso, na verdade eu gosto disso Meu negócio é mulher Eu não tenho compromisso, na verdade eu gosto disso Meu negócio é mulher Sanfona e arrasta-pé Chamei com beijo e mulher Sanfona e arrasta-pé É isso que ela quer Sanfona e arrasta-pé Chamei com beijo e mulher Sanfona e arrasta-pé É isso que os negos querem Eu sou solteiro, sou solteiro, eu não tenho compromisso Eu sou solteiro, eu sou solteiro, eu sou solteiro, eu não tenho compromisso Sanfona e arrasta-pé Sanfona e arrasta-pé É isso que ela quer Sanfona e arrasta-pé Chamei com beijo e mulher Sanfona e arrasta-pé É isso que os negos querem Eu sou solteiro, sou solteiro, eu não tenho compromisso Essa cerveja é mulher, pode crer que eu gosto disso Eu sou solteiro, sou solteiro, eu não tenho compromisso Grudadinho, grudadinho, nela que nem casa bicho Eu sou solteiro, sou solteiro, eu não tenho compromisso Essa cerveja é mulher, pode crer que eu gosto disso Eu sou solteiro, sou solteiro, eu não tenho compromisso Grudadinho, grudadinho, nela que nem casa bicho Obrigado por esse carinho que você me dá Pelo amor que eu não tinha no peito e você fez nascer Pelo abraço que acende meu corpo e me faz delirar Pelo mel desse beijo mais puro, de doce prazer Eu te amo tanto, eu só amo assim e adoro o que me faz Sem mais lê, 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 estar com você nem sei bem porquê me dá tanta paz Eu te amo tanto e adoro o que me faz, eu só amo assim Nem sei bem porquê, sem mais lê, 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 gosto de você mais do que de mim Obrigado por essa ternura que me faz feliz Ao dizer as palavras mais lindas que gosto de ouvir Pelo amor e por esse eu te amo que você sempre diz É que eu descobri que você me ensinou a sorrir Eu te amo tanto, eu só amo assim e adoro o que me faz Sem mais lê, 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 estar com você nem sei bem porquê me dá tanta paz Eu te amo tanto, eu só amo assim e adoro o que me faz Sem mais lê, 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 gosto de você mais do que de mim Eu te amo tanto, eu só amo assim e adoro o que me faz Sem mais lê, 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 estar com você nem sei bem porquê me dá tanta paz Eu te amo tanto, eu só amo assim e adoro o que me faz Eu te amo tanto, eu só amo assim e adoro o que me faz Eu só amo assim e adoro o que me faz Eu só amo assim e sei bem porquê Sem mais lê, 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 gosto de você mais do que de mim Eu te amo tanto, eu só amo assim e adoro o que me faz Faling mais do que te amo, é a inspiração e adoro o que se fange de Deus Lo wax o Alaska é a susto da za 딴 Eu quero namorar, eu quero ser o amor Matar o meu desejo na doçura do seu beijo Me queimar no seu calor Eu quero namorar, eu quero ser o amor Matar o meu desejo na doçura do seu beijo Me queimar no seu calor Chega mais perto, vem pra cá Deixa teu corpo te tocar Vou entrar no seu jogo, no fogo do seu fogo Eu quero me queimar Meu sangue sempre vai perder Agarradinho em você Dançando no compasso, trocando aquele amasso Includindo de prazer Vamos fazer uma mistura de chamego No porteio da viola Mexendo o corpo, rebolando, requebrando Vai até chegar no chão Meu coração me avisou que tem amor Que tá no jeito, tá na hora De misturar o meu amor no seu amor E mergulhar nessa paixão De misturar o meu amor no seu amor E mergulhar nessa paixão Chega mais perto, vem pra cá Deixa teu corpo te tocar Vou entrar no seu jogo, no fogo do seu fogo Eu quero me queimar Meu sangue sempre vai perder Agarradinho em você Dançando no compasso, trocando aquele amasso Includindo de prazer Vamos fazer uma mistura de chamego No porteio da viola Mexendo o corpo, rebolando, requebrando Vai até chegar no chão Meu coração me avisou que tem amor Que tá no jeito, tá na hora De misturar o meu amor no seu amor E mergulhar nessa paixão Vamos fazer uma mistura de chamego No porteio da viola Mexendo o corpo, rebolando, requebrando Vai até chegar no chão Meu coração me avisou que tem amor Que tá no jeito, tá na hora De misturar o meu amor no seu amor E mergulhar nessa paixão De misturar o meu amor no seu amor E mergulhar nessa paixão De misturar o meu amor no seu amor E mergulhar nessa paixão O que você está pensando? Não é legal pra nós Você só pode estar sonhando Ou se vendo em maus lençóis O que deu nessa cabeça Pra pensar nisso de mim Não me peça que eu te esqueça Não vai ser tão fácil assim Não pense que eu vou deixar você fugir da raia e me abandonar Não pense que vai conseguir Levar meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Sofrer tudo de novo pra te convencer Não me deixe aqui na mão Sem a metade do meu coração Ou não, ou não, ou não Não leva a metade do meu coração Ou não, ou não, ou não Não leva a metade do meu coração O que você está pensando? Não, ou não, ou não, ou não Não leva a metade do meu coração Não é legal pra nós Você só pode estar sonhando Não, ou não, ou não, ou não Não leva a metade do meu coração Ou se vendo em maus lençóis O que deu nessa cabeça Não, ou não, ou não Não leva a metade do meu coração Pra pensar nisso de mim Não me peça que eu te esqueça Não vai ser tão fácil assim Não pense que eu vou deixar você fugir da raia e me abandonar Não pense que vai conseguir Levar o meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Sofrer tudo de novo pra te convencer Não me deixe aqui na mão Sem a metade do meu coração Ou não, ou não Não leva a metade do meu coração Ou não, ou não Não leva a metade do meu coração Não pense que eu vou deixar Você fugir da raia e me abandonar Não pense que vai conseguir Levar o meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Sofrer tudo de novo pra te convencer Não me deixe aqui na mão Sem a metade do meu coração Ou não, ou não Não leva a metade do meu coração Ou não, ou não Não leva a metade do meu coração A cidade ficou tão vazia Desde o dia em que você saiu daqui Qualquer lugar é solidão Me sinto tão perdido Ando de um lado a outro E as ruas parecem que não tem mais fim Tudo é vazio Se você não está aqui Pego o carro e vou dar uma volta Sinto falta de você perto de mim Me dá vontade de gritar Pro mundo que eu te amo Paro no farol fechado E vejo que a solidão está ali Tudo é tão frio Sem você perto de mim Não sei o que faço pra te encontrar E não adianta eu te procurar Por toda a cidade Eu tenho um milhão de lugares pra ir Mas só dá vontade de ficar aqui Curtindo saudade Curtindo saudade Pro meu coração É uma ponta de faca Ou mata uma saudade Ou ela me mata Pego o carro e vou dar uma volta Sinto falta de você perto de mim Me dá vontade de gritar Me dá vontade de gritar Pro mundo que eu te amo Paro no farol fechado E vejo que a solidão está ali Tudo é tão frio Sem você perto de mim Não sei o que faço pra te encontrar E não adianta eu te procurar Por toda a cidade Eu tenho um milhão de lugares pra ir Mas só dá vontade de ficar aqui Curtindo saudade Curtindo saudade Pro meu coração É uma ponta de faca Ou mata uma saudade Ou ela me mata Pro meu coração É uma ponta de faca Ou mata uma saudade Ou ela me mata A CIDADE NO BRASIL Só viver uma nova paixão, não foi o bastante Como tantas outras que eu vivi, que não deu em nada Toda vez que escancarei meu peito, diamante Descobri que o fogo da paixão é uma cilada Vou correr atrás desse meu sonho, um amor de verdade Se o preço dessa liberdade é solidão, tô fora Dou a fim da minha alma gêmea, minha outra metade Tô querendo alguém que gruda em mim e venha pra ficar Pode ser você, minha namorada, meu bombom de mel Minha doce amada, pode ser você Nessa multidão, a mulher e o sonho do meu coração Pode ser que sim, pode ser que não Só não pode ser mais uma paixão Pode ser que sim, pode ser que não Só não pode ser mais uma paixão Vou correr atrás desse meu sonho, um amor de verdade Se o preço dessa liberdade é solidão, tô fora Dou a fim da minha alma gêmea, minha outra metade Tô querendo alguém que gruda em mim e venha pra ficar Pode ser você, minha namorada, meu bombom de mel Minha doce amada, pode ser você Nessa multidão, a mulher e o sonho do meu coração Pode ser que sim, pode ser que não Só não pode ser mais uma paixão Pode ser que sim, pode ser que não Só não pode ser mais uma paixão Pode ser que sim, pode ser que não Só não pode ser mais uma paixão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se ela me chama eu volto igual um cachorrinho Abandando o rabinho, lamento a mãozinha dela Mas se tem doido de amores, parece céu, esse amor é uma delícia Eu nunca vi um amor maluco desse, que ainda vai virar um caso de polícia Mas se tem doido de amores, parece céu, esse amor é uma delícia Eu nunca vi um amor maluco desse, que ainda vai virar um caso de polícia Tem certas horas que a gente se separa, ela me xingando a cara, seu panaca, seu famonha Daí a pouco ela volta me ameaçando, me agarrando e me beijando sem um pico de vergonha No outro dia novamente ela estoura, eu me sangue e vou embora por toda a vida com ela Se ela me chama eu volto igual um cachorrinho Abandando o rabinho, lamento a mãozinha dela Mas se tem doido de amores, parece céu, esse amor é uma delícia Eu nunca vi um amor maluco desse, que ainda vai virar um caso de polícia Mas se tem doido de amores, parece céu, esse amor é uma delícia Eu nunca vi um amor maluco desse, que ainda vai virar um caso de polícia Preciso refazer a minha vida Arrumar minhas gavetas Já falei pro coração Tô fora dessa de ficar sofrendo Pelos cantos remoendo Essa tal de solidão Eu já cansei De ficar vagando pelas ruas Viver em ponto de saudade sua Até no carro eu falo sozinho Eu já cansei De ser flagrado me acabando em lágrimas E ser mais um rabisco em suas páginas Me ama ou me esquece de uma vez Já foi o tempo Em que eu vivia agarrado em sua saia O desamor foi quem me fez puxar da raia O preço é alto Pra ganhar seu coração Já foi o tempo Em que o presente Amassava as nossas brigas Hoje dão tudo E não conserta as nossas vidas O que é preciso Pra viver essa paixão Preciso refazer a minha vida Arrumar minhas gavetas Já falei pro coração Já falei pro coração Tô fora dessa de ficar sofrendo Pelos cantos remoendo Essa tal de solidão Eu já cansei De ficar vagando pelas ruas Viver em ponto de saudade sua Até no carro eu falo sozinho Eu já cansei De ser flagrado me acabando em lágrimas E ser mais um rabisco em suas páginas Me ama ou me esquece de uma vez Já foi o tempo Em que eu vivia agarrado em sua saia O desamor foi quem me fez puxar da raia O preço é alto Pra ganhar seu coração Já foi o tempo Em que o presente Amassava as nossas brigas Hoje dão tudo E não conserta as nossas vidas O que é preciso Pra viver essa paixão Eu já não sei meu Deus O que é que eu faço Tá sobrando espaço no meu coração Essa mulher me deixa alucinado Com seu rebolado Ela é um avião Eu tô querendo provar do seu beijo Matar o desejo da minha paixão Coisinha linda Meu tempo me faz sonhar Mexe gostoso, rebola e faz delirar O seu amor tem um tempero danado O seu amor tem um tempero danado Traz seu corpo suado Vem colar no meu Vem meu amor que amar não é pecado Quem tá aqui do meu lado Eu sou todo seu Se enrosca meu amor que o bicho vai brigar Vem dançar Vem dançar Quero ver você na roda Vem comigo requebrar Vem dançar Vem dançar Se enrosca meu amor que o bicho vai brigar Vem dançar Vem dançar Quero ver você na roda, vem comigo requebrar Eu já não sei, meu Deus, o que é que eu faço Tá sobrando espaço no meu coração Essa mulher me deixa alucinado com seu rebolado Ela é um avião Eu tô querendo provar do seu beijo Matar o desejo da minha paixão Coisinha linda, meu tempo me faz sonhar Mexe gostoso, rebola e faz delirar O seu amor tem um tempero danado Traz seu corpo suado, vem colar no meu Bem, meu amor, que amar não é pecado Eita aqui do meu lado, eu sou todo seu Se enrosca, meu amor, que o bicho vai pegar Vem dançar, vem dançar Quero ver você na roda, vem comigo requebrar Vem dançar, vem dançar Se enrosca, meu amor, que o bicho vai pegar Vem dançar, vem dançar Quero ver você na roda, vem comigo requebrar Que se enrosca, meu amor, que o bicho vai pegar Vem dançar, vem dançar Quero ver você na roda, vem comigo requebrar Vem dançar, vem dançar Se enrosca, meu amor, que o bicho vai pegar Vem dançar, vem dançar Sim, vasca, meu amor, que o bicho vai negar Vem dançar, vem dançar Quero ver você na roda, vem comigo requebrar Pra que chorar, se ele não vai te dar carinho Na sua vida ele vai ser sempre um espinho Pra que perder mais este final de semana Está na cara que esse cara não te ama Eu te prometo que o meu amor com você é sincero Eu tô afim de te levar a sério Meu coração tá doido pra te amar Eu não aguento ver você sofrendo por outra pessoa Que te despreza e te machuca à toa E você me nega um beijo no olhar O amor quando acerta o coração Não tem como fugir nem dizer não É corpo, alma, enjogo, irmão No fogo a gente tem que jogar Por que você não tenta me querer? E larga desse alguém que só te engana E para de sofrer e vem pros braços de quem te ama Pra que chorar, se ele não vai te dar carinho Na sua vida ele vai ser sempre um espinho Pra que perder mais este final de semana Está na cara que esse cara não te ama Eu te prometo que o meu amor com você é sincero Eu tô afim de te levar a sério Meu coração tá doido pra te amar Eu não aguento ver você sofrendo por outra pessoa Que te despreza e te machuca à toa E você me nega um beijo no olhar O amor quando acerta o coração Não tem como fugir nem dizer não É corpo, alma, enjogo, irmão No fogo a gente tem que jogar Por que você não tenta me querer? E larga desse alguém que só te engana E para de sofrer e para de sofrer E vem pros braços de quem te ama O amor quando acerta o coração Não tem como fugir nem dizer não É corpo, alma, enjogo, irmão No fogo a gente tem que jogar Por que você não tenta me querer? E larga desse alguém que só te engana E para de sofrer e vem pros braços de quem te ama E para de sofrer e vem pros braços de quem te ama